Olá pessoal, segundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Como sempre, toda segunda-feira a gente traz aquele cortezinho top do 4x4, trazendo um resumão da semana, né? E esse pedacinho aqui do vídeo aqui eu confesso que eu não tinha visto ainda, né? O Brasil, o Barrudinho, está se colocando em uma verdadeira sinuca de bico, né? Eles estão se autoconfessando quem eles são, ao mesmo tempo confessa os crimes, participa do crime do verde lá, porque de maduro não tem nada, o cara está muito verde, né? A casa dele vai acabar caindo a qualquer momento, gente. Acredito eu que vai azedar o pudim para o lado desse verde aí e ele vai parar no xilindró, né? Ou que ele não pare no xilindró e alguém anistie ele, mas que ele liberte esse povo tão sofrido que merece ser livre, merece reconstruir o seu país. Na Globo News, o assessor do Lula, Celso Almorim, disse que não reconhece as atas eleitorais apresentadas pela oposição na Venezuela. Eu acho que eles podem fazer algo que talvez seja difícil para um país desenvolvido, sobretudo para um país que impõe sanções, fazer. Então, eu confio muito nisso. Agora, também, o tempo, eu concordo com você, não é indefinido. Sim. Sei lá, eu não quero dar um prazo, não vou, porque eu acho que o último... Eu ia perguntar isso. Não, mas não se pode dar um ultimato, porque às vezes a evolução é lenta, mas está ocorrendo. Agora, se a gente notar que não tem nenhuma solução, não sei, tem que pensar, porque eu também não... Volto a dizer, eu também não tenho confiança nas atas da oposição. E o Wall Street Journal publicou que os Estados Unidos estão tentando negociar a concessão de uma espécie de perdão político a Nicolás Maduro se ele aceitar deixar o poder. O ditador está falando sobre uma conversa com o Lula e outros presidentes que adoram uma tirania. Está pendiente uma conversação com os três presidentes, esperamos que se dê. E, como sempre, como eu faço, com todos os presidentes que falaram do mundo, eu lhes explico com detalhes uma situação complexa de entender, porque no mundo tem muita manipulação e muita mentira. O Nicolás Maduro detesta a mídia, as redes sociais, adoram a censura e escolheu o WhatsApp como seu mais novo inimigo. É o imperialismo tecnológico. WhatsApp, venite para cá, mijo, venite para cá, para que todo o mundo o vea. Ah, não, aqui eu tenho. Aqui está o meu WhatsApp, olha. Ah, como é que diz? Aqui está. Déjame ler o último mensagem que tenho. Porque não me gusta deixar em azul a ninguém. WhatsApp, aqui está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaram todas as listas. Aqui diz desinstalar. Aqui diz desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Se te visto, não me acordo. Sou livre de WhatsApp. Estou em paz. Livre de WhatsApp. Bom, Serrão, eu fiz uma coluna para a Gazeta do Povo, que não vou nem falar, nem comentar esse assunto. Quem quiser pode dar uma olhada lá, eu gravo em vídeo, sempre a minha coluna para a Gazeta, está lá no meu canal no YouTube, explicando vários pontos que confirmam que o Brasil do PT é um párea internacional. Aquela historinha de que a diplomacia do Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro transformou o Brasil em um párea internacional. Isso é uma balela e a gente tem vários exemplos, não só a questão da Venezuela, Nicarágua, mas o amor pelo Putin, a China, um Estado enorme, poderoso. Então, vários exemplos que explicam aí por que o Brasil do PT é um párea internacional, Serrão. É, e o Lula está se superando. Conseguir tomar vaia da esquerda no Chile é para acabar, hein, Lula? É para pedir aposentadoria. Essa é para tirar totalmente o time de campo. O Celso Amorim, me dizer que ele não confia nas atas eleitorais da oposição da Venezuela, é outro brincalhão, né? Você confia em quem? Confia no Madurão, né? Agora, vamos ver, quem é que vai dar asilo político para o Maduro? Ó, em tese poderia ser o próprio Brasil, mas para cá está complicado, hein, Maduro? Nem para cá você está conseguindo poder vir, não. E vejam que coisa curiosa, o Maduro criticou as mídias da Venezuela, do Brasil, da Colômbia e do México. Curiosamente, os três países onde existe um domínio forte do narconegócio. E você, Maduro, qual é a grande dificuldade hoje para qualquer país te conceder asilo político? Você é procurado internacionalmente como membro do cartel de negócios, do narconegócio, o cartel de los Solés. Então, quem for dar asilo a você, talvez seja obrigado antes a ter de entregá-lo a Interpol, né? Por tráfico internacional de drogas. Que situação, né? Além de ditador, além de mistificador, além de um grande mentiroso profissional, o cara ainda vem com essa história aí séria, verdade internacional, de que ele tem ligações com o cartel de droga. Então, a Venezuela é um narco-estado. É isso que vai ser eliminado. É isso que agora tem só que aguardar um pouquinho. O Lourão está chegando. Quando o Lourão chegar, o Lourão vai passar o Serol nos narco-estados e nos sócios dos narco-estados. Por isso, vai sobrar, pode escrever, vai sobrar para a Venezuela, vai sobrar para a Colômbia, vai sobrar para o México e vai sobrar, sabe para quem? Para o Brasil também. Então, a nossa... Se hoje já estamos sendo considerados um párea internacional, por apoiar Maduro, pela juristocracia que vem sendo praticada aqui, que já é motivo de vexame internacional, daqui a pouquinho, quando o Lourão chegar e começar o combate efetivo ao narco-negócio, o bicho por aqui vai ficar ainda mais pegado. É questão de pouquinho tempo. Só aguentar. Costa, você fecha essa pauta. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu concordo com a análise do Serrão, mas o Homem Laranja tem que vencer, né? E a campanha da Kamala Harris, sem uma pergunta da imprensa a ela, ela no sótão ou no basement, no porão escondida, vai saber, né? E depois tem a questão da Rússia e da China. Na verdade, sem o apoio da Rússia e da China, o Maduro já teria caído. E o Maduro não liga para a opinião pública, para o Macron, que, aliás, andou elogiando o Lula nessa postura ridícula, né? Ele liga para o que o Xi Jinping e o Putin dizem. E eles estão apoiando. Então, a guerra, Serrão, me parece que caminha para algo maior. O Homem Laranja não vai simplesmente poder derrubar o ditador, porque o bicho vai pegar, talvez, em escala planetária, né? Com esse clima de Terceira Guerra Mundial no ar, porque tem os analistas bobocas, oi, Guga, que diziam que o mundo ia ficar numa enorme tranquilidade com o Joe Biden no poder, se o Homem Laranja saísse de cena porque era mal, né? Agora, veja, o Lula vaiado, o Brasil virou um párea mundial. Sobre as vaias no Chile, lá, como eu tenho um outro comentário a fazer, que eu vi pouca gente dando ênfase. Aqueles capangas, porque isso não é servidor do Estado, isso é capanga. Capanga de mafioso, de capo, né? Que age assim. Capangas do GSI foram lá intimidar. Qual o seu nome para o sujeito que está vaiando? Isso é inaceitável. Está em outro país. Quem tem boca vai a Roma e vai ladrão, vagabundo, sim. Comunista. Quem tem boca vai é comunista. Aqui eu vou continuar vaiando sempre, com a graça da primeira emenda e da segunda, para proteger a primeira. Então, é inaceitável que um servidor público, sustentado pelos nossos impostos, tente enquadrar um cidadão em outro país. Qual o seu nome? Como assim? Isso é inaceitável. Então, o Brasil virou ditadura mesmo e tem um monte de gente normalizando esse tipo de comportamento. É sempre o risco do vigia da esquina nas ditaduras, né? Que se sentem empoderados pelo mandante a agir dessa maneira. Isso é coisa de capanga. Esse sujeito, já levantaram o nome e tudo, tem as imagens deles mesmo filmando, mas tem que ir atrás. Alô, Congresso? Tem que fazer alguma coisa. Isso é inaceitável. Eu não acredito em ditador aposentado. O Wall Street Journal está falando da proposta americana. Muita gente achou que o Maduro ia para Bahamas, para o Nordeste brasileiro. Eu não acredito em ditador aposentado. Eu acredito em ditador preso, deposto ou morto. Então, é só assim que costumam colocar fim em ditadores. Tem que ver se o Maduro vai seguir a linha da Romênia, o Ceausescu, ou uma linha chinesa de quem ele tem apoio. E aí, meus amigos, não tem povo na rua capaz de virar o jogo, não. Lamento azedar um pouco o otimismo. Tenho feito essa análise há algum tempo. Vamos lembrar que o povo está desarmado. Todo o objetivo de comunistas que pregam o desarmamento é esse. Está aí. No Texas é mais difícil fazer o que o Maduro está fazendo na Venezuela. Agora, o meu grande medo, para fechar, Lacombe, é realmente... Lula é Maduro. Maduro é Lula. É tudo jogo de cena, para ganhar tempo. O Daniel Ortega fazendo teatrinho, mandando embaixador brasileiro embora. Tudo teatro. Agora, meu medo mesmo é a Venezuela virar um Brasil. Pode ser que daqui a pouco tenha sua volta eletrônica lá. Aí lascou de vez. Costa, eu vou puxar então a pauta de economia para você fazer um breve comentário, porque o índice oficial de inflação no Brasil teve um aumento agora em julho de 0,38%, resultado puxado principalmente pelo preço da gasolina. que está altíssimo. Passagens de avião, energia elétrica. E em 12 meses, a inflação acumulada é de 4,5%. Está no teto da meta do Banco Central. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já esperava um aumento da inflação e atribuiu o resultado ao cenário internacional. O mandato do BC perseguiu a meta. E a meta foi fixada recentemente por decreto presidencial. Tem um novo decreto que regula isso. E o BC está mirando hoje. Hoje, juros afetam a inflação de 2026. Você não vai corrigir a inflação de 2024 aumentando o juros. Então, você tem que ver a trajetória da inflação ao longo dos meses para saber qual é o remédio adequado para conter o aumento de preços. Inclusive, porque tivemos boas notícias em relação à cesta básica, preço de alimentos. Nós temos que acompanhar sem ansiedade e tomar as medidas necessárias para o Brasil continuar crescendo com a inflação baixa. Ô Costa, a culpa nunca é deles. É, é porque é deles e eles jogam para quem quiser. Não, eu já falei muito hoje também. Vamos encerrar rápido isso, né? É fácil não ter ansiedade quando é um sujeito sustentado pelos nossos impostos. O povo está ansioso sim, ministro. Porque o povo, olha, saiu Paulo Guedes, entrou isso aí, né? E tudo está piorando. Petrobras com prejuízo de quase 3 bilhões de reais. Os empreiteiros que se lambuzaram na corrupção do governo petista anterior estão de volta às cenas do crime, junto com o próprio ladrão maior. O número de inflação está alto e maior do que isso, porque quem faz compras no supermercado sabe, né? E ninguém mais confia no Pocman, no IBGE. Quer dizer, acontece parecido com o que aconteceu na Argentina. Então, é uma degradação total de tudo, da economia, das instituições. O Brasil voltou, meus amigos. Era isso que significava o Brasil voltou, né? E a democracia ser salva. Agora, eu tenho uma perguntinha só. E os tucaninhos de mercado que fizeram ele? E o João Amoedo, Arminio Fraga, Helena Landau, Pé Soarida, Pedro Malan, Henrique Meirelles? Como é que vocês dormem? É, não é fácil, não. Já botei aqui meus óculos, inclusive, porque antes da nossa resenha cultural, eu tomei bronca aqui de algumas pessoas, porque não citei o nome delas, pessoas que contribuíram com o 4x4, com doações via Pix. Então, eu vou tentar ler o máximo possível de nomes, tá? Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Mais um vídeo, mais um dia. Estamos aí na trajetória, na esperança de que dias melhores virão, tanto para a gente, quanto para o povo venezuelano, né? Que vem passando uma barra aí nas mãos desse cara. E, por enquanto, está sendo oferecido escape para ele, né? Por enquanto, por enquanto, estão dando aí oportunidades. Rapaz, se era o, como diz o Constantino, né? O Homem Laranja, eu acho que ele daria, ó, vou te dar duas opções. Pode ser que ele daria essa opção. Então, você sai, a gente dá um jeito aí para você e tal. Ou, mandarei um drone para fazer aquela visita aonde que você estiver. Ah, mas não me acharás, o verde falaria, né? Não saberás onde estou. Olha, as paredes têm ouvido. Já ouviram falar nesse ditado? E as paredes têm ouvido? E, em algum lugar ali, alguém tem um contato? Que tem um contato? Sempre alguém vai ter um contato? É, as paredes têm ouvido, né? E aí, esses ouvidos das paredes poderiam dar um alô. O Homem Laranja e o Homem Laranja mandaram o drone fazer a visita. Como ele fez, né? Quando ele estava no comando lá. Ele mandou o drone fazer uma visita a um cara terrorista lá. E acabou que o drone visitou o terrorista e todo mundo que estava junto com ele, né? Todos receberam a visita e foram todos viajar juntamente. Olha só, ganharam uma viagem, mas a passagem era só de ida, né? Ah, agora que eu estou reparando, minha orelha vermelha ali é a sombra do microfone. Ai, meu Deus. Então, ganharam essa passagem aí só de ida, hein? E esse Homem Laranja aí, caso ele entre, pode ser que não por agora, mas mais à frente. Na verdade, por agora não teria como, se ele entrar, assumiria só em janeiro. Tudo, né? Tende, tudo contribui para que ele entre. Por mais que a Malaya, Kassaya, Balaya, Carey esteja conseguindo subir nas pesquisas, eu acho que ela não consegue a vitória, não. É muito difícil, né? O Homem Laranja aí mostrou a sua força. Eu acho que ele consegue vencer essa aí. Não é possível, né, gente? Não é possível que o Homem Laranja não consiga essa vitória. Porque se ele não conseguir o pouco de esperança que algumas pessoas, que alguns países têm, pode acabar indo à lona. Porque ele tem, né? Ah, ele não vai fazer nada. Ele tem uma influência gigantesca sobre o mundo. É por isso que o mundo, né? Está tentando fazer com que ele não vença, gente. Tem muita gente tentando fazer com que esse cara não retorne, né? Porque se ele retornar, pode significar aí ruína para muitos desses bandidos, né? Muitos bandidos. Porque quando o cara tem medo de uma pessoa que quer fazer a coisa certa, esse cara só pode ser bandido, né? Já não me entra outra coisa na cabeça. E se está com medo dele, dá a volta dele. É porque esses caras estão querendo cometer algum tipo de atrocidade. E o Barbudinho, hein? O Barbudinho, para mim, ele é anos-luz, anos-luz pior que o verde, gente. Ele é muito pior que o verde. E nós não nos demos conta disso, né? Não nos demos conta de que o Barbudinho é anos-luz pior que o verde. E agora estamos aí com essa bomba relógio no comando do Brasil. Será que o Barbudinho vai sair através do botãozinho? E por que será que nesses botãozinhos vai ter o papelzinho? Porque se tiver o papelzinho, o derrotado vai poder contestar e vai poder mostrar também, né? As tais actas, né? É, vai poder mostrar, vai poder solicitar e tentar provar o contrário, né? Mas sem o papelzinho, o Perder o Manelar não quer aceitar de jeito nenhum. Segundo ele, é um retrocesso. Só que ele não fala por que seria um retrocesso. Ele não consegue explicar. Mas é isso aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Ainda temos dois anos para a gente ver esse negócio. Eu acho que já o Congresso Legislativo já deveria estar mais agressivo. Teve uma jornalista que falou que eles temem, né? Temem e têm muito medo de tentar essa situação aí do papel. Porque os caras poderosos chefões iriam para cima deles. Que situação, né? Por que os poderosos chefões teriam medo desse tal papelzinho? Outra coisa que eu fico com uma dúvida gigantesca. Por que o medo desse negócio, gente? Não tem motivo para isso. Não teria motivo algum para ter medo de uma coisa que só vai ajudar. Só vai melhorar o sistema brasileiro. Mas coisas acontecem, né? As tais teorias da Conspiral Nation. É o Brasil, é o Brasil. Que Deus abençoe todos vocês e que nos dê uma ótima semana em sua presença. Então, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil.